Korama me ensinou tudo sobre elefantes. Eles são enormes, pra sustentar um coração imenso. E os olhos são pequenos, porque eles só enxergam o que realmente importa. Elefantes não ligam se você é rico, pobre, feio, bonito. Apesar de ser a menor da sua manada, Korama me carregou a vida inteira em suas costas. Aí um dia, disseram que Korama estava velha, que era preciso aposentar a Korama. Tudo bem, era minha vez de carregar a Korama em minhas costas. Chegou a Maroc. Só o Volkswagen poderia ter tanta força. Chegou a Maroc. Chegou a Maroc.